Se você souber exatamente quando falar e quando com toda certeza não falar nada, já evitará inúmeros problemas. Pois quem cala a boca com sabedoria e mantém as emoções longe do seu raciocínio, não cria problemas para si mesmo. E consegue de maneira mais fácil passar pelas dificuldades, afinal uma mente limpa e afiada, além de uma conduta discreta, são ferramentas que elevarão o seu nível até o topo. Por isso, quer aprender agora alguns métodos e reflexões para ser mais silencioso e dominar a frieza? Então vamos ao que interessa. Não demonstre preocupação. Não importa o contexto ou independente do quão ruim esteja em relação à sua própria vida. Sempre ande por aí como se nada te perturbasse. Não demonstre desespero e inclusive tente não sentir isso. Até porque desespero não criará boas ideias. O mesmo com a raiva ou as frustrações do cotidiano. Não exale isso em sua voz. Nem mesmo em sua postura. Pare de andar cabisbaixo por aí. Pare de falar arrastado e sem muita vontade. E por favor não tente colocar os seus métodos em prática se não tiver a confiança necessária para executá-los. Já que boa parte do caminho depende de como você irá estabelecer uma ação. Como estará a sua postura, o seu jeito, a sua disposição diante da tarefa. Por isso que é tão importante se manter desapegado. Mesmo que as coisas não estejam como gostaria. Porque você tem que se preocupar e pensar a respeito em como solucionar os seus problemas. Óbvio. Entanto, isso não significa que precisa demonstrar esse lado negativo para o mundo. Se está ruim, ok, resolva. Mas não precisa andar por aí demonstrando seu desespero ou a sua melancolia. Porque quem demonstra isso será um alvo fácil. Essas emoções negativas serão sempre vulnerabilidades que atraem ainda mais problemas. Sabe aquele momento onde as coisas vão dando errado? Você se irrita. Começa tudo dar errado no geral e você nem sequer entende porquê. Pois é. O que aconteceu foi que você estampou na sua postura esses fracassos. E essa imagem criou e atraiu ainda mais obstáculos e atrasos para você. Por isso, ande por aí como se nada te incomodasse. Qualquer comentário besta que façam, situação que deu errado, críticas, atrasos, lide com isso. Porém, lide discretamente. Pois é como eu disse, a sociedade hoje se resume a sua postura e aparência. Não importa se quer falar. Pense se vale a pena. Haverão momentos onde você terá muita vontade de dizer para alguém o que pensa sobre ela. Ou tentar discutir com uma pessoa sobre um assunto, pois quer ter razão sobre aquilo. Ou talvez precise compartilhar uma ideia para os outros, de tão animado que está. Ou por conta das dúvidas que sente em relação ao seu próprio plano. Mas, antes que escute o seu ego, ou as suas emoções, ou todo o clima do momento, pense racionalmente se existem vantagens ao dizer o que tanto quer. Será? A discussão? Te levará a algum lugar? Mudará algo de fato? Desabafar para uma pessoa o que pensa sobre ela? Será bom? Ou só irá atrair ainda mais desavenças? E compartilhar esse plano é algo que te deixará melhor, ou na verdade só criará ainda mais brechas nesse seu planejamento? Expondo de forma desnecessária o quanto queria algo. Sério, você tem que pensar duas vezes antes de querer ter razão ou falar sobre os seus interesses? Já que diante dessas situações você pode criar inúmeras brechas. Pode se expor à toa, pode criar vulnerabilidades e até mesmo pode ser mal interpretado diante do que fala. Correndo o risco de perder inúmeras oportunidades por conta dessa besteira. Principalmente hoje em dia, onde qualquer palavra usada da maneira errada pode te custar muito caro. Então, vale a pena falar? É o momento certo? A situação é oportuna ou na verdade um risco? Pense bem. Não deixe o seu ego falar mais alto. Não deixe as suas emoções ganharem essa vontade e ato em si. Porque quanto mais ações movidas pelas emoções obter, mais chances de cair feio e prejudicar todo o seu rumo. Portanto, quando se trata da comunicação, deixe o seu raciocínio em dia e preze pela sua razão em dizer apenas o que é necessário ou adequado. Planeje nos mínimos detalhes. Hoje muitos pensam sobre o futuro, sobre sucesso, sobre ficarem discretos e planejarem uma vida inteira. Mas quando você questiona essas pessoas, tudo o que conseguem falar é Quero ficar rico, quero um carro novo, quero viajar a final do ano, quero montar uma empresa. Ok, legal. Mas e os detalhes disso tudo? Qual será a primeira etapa? E a segunda? E a terceira? Não sabem responder. Pois tudo que as suas mentes preguiçosas foram capazes de estabelecer foi a finalidade de um objetivo. Ou seja, apenas uma ideia rasa e genérica. Quero ser rico, mas não tenho a mínima ideia de como. Quero montar uma empresa, mas não tenho nem ideia de que área será a empresa. E aí, como fica a situação? Entende que você jamais pode deixar as redes sociais influenciarem os seus desejos e objetivos? Porque o que acontece é que você passa o dia inteiro nessas redes, visualizando várias pessoas falando sobre empresas, riquezas, viagens. E nisso, você imagina e cria essas metas, mas não pesquisa como chegar até lá. Não tem ideia sobre as etapas ou se é algo que você realmente precisa. Só quero o que a maioria quer também. E se contenta com isso. Enfim, você tem um cérebro, tem um raciocínio. Logo, use isso para bolar um plano de fato detalhado, com começo, meio e fim. Analise as suas chances, possibilidades e competências e faça um bom planejamento em cima disso. Sério, pare de correr atrás diante do que todo mundo quer. Faça algo único, estabeleça metas individuais, que estejam ligadas à sua essência. E com isso, detalhe todo o progresso. Só assim você terá um crescimento constante. Só assim de fato irá evoluir de forma discreta e eficiente. Algumas pessoas acabam com a própria vida por causa de amor, outras por ganância, algumas por pura idiotice. E tem um grupo ou outro que no fim só não pensa em mais nada. Vive se distraindo e se viciando em situações precárias. A vida, infelizmente, tem muito disso. Muitos caminhos errados e números. E se você não focar em ser superior a si mesmo, a cada dia que passa, se não fizer questão de evoluir diariamente, melhorando as suas capacidades e desenvolvendo o seu domínio no geral, logo, acabará com o seu rumo, por causa de alguma coisa tola também. Algum relacionamento, alguma decisão precipitada, algum sentimento besta que não soube controlar. Logo, não se contente com pouco, não relaxe a ponto de deixar a sua vida parada durante meses ou anos. E não use distrações como métodos para fugir da realidade. Você precisa crescer como indivíduo. Precisa cuidar de si mesmo e superar todas as suas fraquezas. Lógico que isso não acontecerá em dias, mas é por isso mesmo que diariamente precisa atingir novos resultados. Mesmo que sejam mudanças pequenas, pois de passo em passo você atravessa toda a trajetória. Sendo assim, se quer ter postura, se deseja ser mais silencioso, se tem como meta atingir o controle emocional, Comece agora de pouco em pouco, sem pressa, apenas superando etapa por etapa. Pois é assim que se realiza o sucesso da vida. Seja superior hoje em relação a quem você foi ontem. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, até a esperança se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Beleza? 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 Obrigado.